Fala aí pessoal, beleza? Tadão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no sesgo.net Melhor site de abertura de caixas Estamos aí com 500 bônus points do último vídeo E tem que aproveitar com esses negócios hoje Vamos colocar a meta aqui, 500 bônus points, 200 dólares 200 dólares, a gente tem que fazer 400 com ele 400 dólares, não é pedir muito Cupom, 7 freio de ativo Proporcionando 40% de bônus Depósito a partir de 1 dólar E a partir de 1 dólar também você pode fazer o formulário de descrição E garantir seu skin ou seu pix, beleza? Então bora que bora 500 bônus points, eu vou começar das mais baratas pra mais caras Começar com 2 dólares Viela, faquinha com 0,001% de chance Eu fico doido Rapaz, coração chega até travado 3 dog É uma boa aí dog Faz uma boa pro pai, vai Sei que isso é baratinho, mas não custa você trazer alguma coisa boa Coração do ser humano Ó, volta Coração do ser humano É a dela Vamos ver, pit vipe Vamos embora aqui pra quem enleze 1, 9 9, mais 3, quenas 3, mais 3, vambora M4, isolate space 5, 4, quenas Vê quem nos ajuda A gente, ajuda a gente O que é isso? Foi top, pode Tá bom Tá bom, tá bom Aqui O maneco Vambora Melchidão 1, 4, 2, Nico Caramba Isso aqui é mona 3 mil dólar Garcil é quanto Passou do lado Só de curiosidade Essa skin na minha 400 dólar É meia para um pouquinho Mais cara Tá bom Bora, 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 bora Muitidão Full play 9 Ok Aceitável Vamos lá Bip Manda skin aí Para nós Manda, manda, manda Você é o cara Formicode aí não Dóla Galera Os bônus points Aqui Ele é pura sorte Entendeu É tipo assim Um extra que você ganha O site fala assim E aqui Tá abrindo Nossas caixas Aqui Tendo profit Ou não Vamos dar uma Criar umas caixas Aqui Para ele abrir Vai que dá sorte Para ele Tá vendo que Essa porcentagem É muito baixa Mas se vir também Você acertou Na mega senha Gratuitamente Entendeu Bilhete grátis USP Utraíra 13 dólar Ok Vamos aqui na monese Agora Bora Toma Toma uma monese Eu evoluí Ok 15 dolinha 13 Baixa um tiquinho Uma simple Bora simple Bora simple Não, não Ok 25 dolinha Shidu Ou Zayu Shidu Ou Zayu Zayu Shidu Ah galera Vou dizer Vou dizer Zayu Toma Nossa senhora O Shidu O Shidu Falou assim Você não vai Inimir Então toma aí Cobra Strike Dá-se uns 8 dólares 35 Caramba Caramba Ok Mas Não extrai Bora 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 E não 5 5 5 5 5 a nossa meta era fazer 200 dólares, vamos ver quanto que deu 141 141 vamos tentar aqui, 141 dólares vamos tentar fazer pelo menos 300 essa é a nossa meta vamos ver aqui vamos abrir uma covert o jogo de lotos crack 6 dólares não tem nada good nada 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 hum deixa eu ver essa op aqui essa casinha de les nunca pedi nada flora carnívora 3 dólares 3,5 com bônus pagou e muito o 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